Um momento de agradecimento, de muita alegria aqui no centro, nos fronos a um quadro, com a visita dos jovens missionários fortificando a fé. Estes que vieram passar uma tarde de alegria, de louvor e de muita adoração com as crianças residentes nesse centro. Claro que tu és o nosso companheiro, fica em nossa companhia e divirta-se com o programa Arquíris. Um dia eu saí, caminhando pela rua, lá encontrei uma gracinha como eu, passando por aí, será uma solução. Meu Jesus, minha alça sou casil. Chorei, chorei demais, drag-mei, drag-mei. E Ana, tu fazes parte dos Jovens Missionários Fortalecendo a Fé. Exatamente. Fala-nos um pouquinho de vocês e o que é que vos trouxe ao centro Misfron. Jovens Missionários Fortalecendo a Fé é um grupo missionário, solidário, que tem como objetivo ganhar mais almas para Cristo e não só, como também ajudar aquelas crianças carecidas, aquelas crianças que têm passado por muitas necessidades e não têm aquele acompanhamento das pessoas. Razão pela qual é que nós estamos sempre em centros de acolhimentos, para então assim podemos fazer as nossas atividades e também dar os nossos donativos, não só em centros de acolhimentos, como também aos hospitais e a todo lado. Decidiram passar uma tarde de louvor e da palavra de Deus com as crianças do centro Misfron. Sim, decidimos passar, vir aqui louvar, sendo que também é um centro cristal, então nós decidimos vir aqui louvar e enaltecer ao nosso Deus com as criancinhas. Isso é juntar o útil ao agradável? Sim, realmente, é juntar o útil e ao agradável. Não tem poder, não tem poder, não tem poder, não tem poder, na minha vida Satanás não tem poder. Não tem poder, não tem poder, no meu trabalho Satanás não tem poder. Não tem poder, não tem poder, na minha família Satanás não tem poder. Como é que está a ser a receber a visita dos jovens missionários que fortificam a fé? Está a ser uma bênção, porque estamos a ter uma tarde brilhante e levamos a Deus por isso. Gostaste? O que é que tu mais gostaste? Eu gostei, querido que vim, venham lutar conosco, venham fazer oração conosco. É um momento muito bom para eles, quando eles recebem uma visita, principalmente uma visita como essa, que traz a palavra de Deus e estamos felizes também. Como é que está a ser essa tarde na companhia das crianças deste centro? Graças a Deus está a ser uma bênção, está a ser algo muito impactante, superou as nossas expectativas, porque na verdade nós não sabíamos que seria desse jeito, mas nós aqui encontramos que as crianças na verdade gostam de adorar, sabem adorar, sabem orar, sabem fazer aquilo que é da vontade de Deus. Exato, por ser um centro cristão, isso é a nossa base, a nossa base é a palavra, eles têm a educação cristã, que é a nossa base. E quando aparece um grupo com esses princípios, obviamente nós agradecemos e fizemos acontecer o momento. Marc personagens e com vocês gostamos. é muitoüş vai ter um espaço que vocês podem estão lutando e é muito importante. Eu sei que a pike white tanto qual é видите, o que é neste sentido?